Olá, a União dos Países Sul-Americanos reconheceu Nicolás Maduro como o presidente da Venezuela e pediu para que o resultado da eleição seja respeitado. Líderes da Unasul se reuniram ontem à noite em Lima, no Peru, país que tem a presidência temporária do bloco. A presidenta Dilma Rousseff participou da reunião extraordinária convocada para discutir a situação política na Venezuela. Nove dos doze chefes de Estado que compõem o bloco, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, compareceram à Lima para parabenizar e dar apoio a Nicolás Maduro, eleito novo presidente da Venezuela no último domingo. A ideia e o espírito da Unasul é contribuir, cooperar com a solução dos problemas que podem afetar a democracia. A Unasul, que já tinha enviado uma missão eleitoral à Venezuela para acompanhar a votação, agora reafirmou em nota que para respeitar a vontade democrática, os questionamentos sobre o resultado devem ser feitos ao Conselho Eleitoral da Venezuela, para que realize auditoria nas urnas. A Unasul criou também uma comissão para acompanhar os atos de violência ocorridos em 15 de abril, após o anúncio do resultado da eleição. E após a reunião em Lima, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para Caracas, capital da Venezuela, para participar hoje da posse de Nicolás Maduro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.